Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vamos falar um pouco dessa venda do Milan rapidamente. Eu não gosto muito de me meter nesses assuntos muito fora de campo, mas como tá ligado muito às contratações e muitas coisas que o Milan vai fazer na próxima temporada, é bom a gente dar nossos dois centavos aí e informar aí o que tá acontecendo, né? A gente também vai falar sobre essa venda do Milan e as posições que o Milan quer contratar pra próxima temporada e renovações encaminhadas que o time tem e o desafio que vai ser manter o Rafael Leão, né? Rafael Leão, no último jogo contra o Verona, literalmente colocou o Milan nas costas e vou carregar vocês pra linha de chegada, né? O que ele vem fazendo nesses últimos jogos aí pra manter mesmo o Milan ali no topo da tabela é impressionante. Cara, o Rafael Leão jogando muita bola, entendeu? Vamos lá, cara. Esse novo... Eu tinha feito um vídeo aqui sobre a InvertCop do Milan, né? E sobre esse novo dono do Milan, né? E tipo, parece que a Red Band Capital Partners entrou muito forte no negócio. A InvertCop tava conversando ali com a família Elliot, né? Que é a atual dona do Liverpool hoje, né? E tipo, eles fizeram ali a diligência, né? Foram fazer auditoria pra ver, comentar as contas do time e tudo mais. Mas que negócio que todo comprador faz, né? Deixa eu ver como é que tá aí as coisas aí, primeiramente. Depois eu faço uma oferta. É... Parece que a Red Band tinha feito uma proposta, mas a InvertCop, né? Que é um grupo do Bahrein. A Red Band é o capital mais americano. É... Tinha feito uma proposta maior. E parece que a Red Band pode nivelar mesmo a proposta com alguns bônus pra família Elliot dessa venda, né? Parece que, tipo assim, é o que eu falo, é projeto versus lucro, né? Parece que é uma batalha que tá entre a InvertCop e a Red Band, que foi aí adiada pela família Elliot, né? E tipo, vamos ver como é que vai ser o projeto esportivo, quem vai dar uma injeção. A família Elliot, eu acho que não consegue muito mais fazer mais do que já tá aí pro Milan. Eles vêem muito o Milan com potencial de voltar a reinar na Europa, né? Como... Fez isso anos atrás. Então... Muitos anos atrás, aliás, né? Então, tipo assim... E muito das coisas futuras do Milan estão meio que travadas por causa desse novo dono. Porque, tipo, por exemplo, as renovações do Benacei e do Rafael Leão, que parece que estão encaminhadas, não foram assinadas por quê? Tem essa decisão aí do novo dono, né? Então, tipo assim, contratações... O Milan, por exemplo, tem acordos verbais com os jogadores já, mas não foi ainda 100% feito por causa desse novo dono. Então, dizem que se espera uma definição ao final da temporada, né? Se vai ser InvertCop esse grupo do Bahrein, se vai ser a Red Band, Capitals, esse grupo dos Estados Unidos, né? Pra quem não sabe, a Red Band é uma das investidoras da Fairway Sports Group, né? Que hoje toma de conta do Liverpool, por exemplo, né? Do Liverpool, do Boston Red Sox. Eu acho também do Pittsburgh Penguins, né? Da NHL. Então, tá... Tá... Tão vendo aí como é que vai ser esse novo dono. Então, tipo assim, esses processos de venda de clube, geralmente é muita coisa, muita ponta pra amarrar. Eu não gosto nem muito de comentar isso, né? Posições que o Milan quer reforçar. O Fabrício Romano reportou que o Milan quer quatro novas contratações. Um zagueiro, um centroavante, um meio campo e um ponta, né? Esse zagueiro, o Botman, tá tudo muito encaminhado com o Lille, né? O Sven Botman, zagueiro novo holandês. Pô, seria uma bela contratação, né? Mas ainda tem que ver a relação do dono. O Riggi já tem acordo verbal do Milan com o Riggi, né? Pra ser esse novo centroavante ali. Cara, o Riggi eu acho que pra Itália, pode ser que se dê bem, né? Você vê o Abraham, que tava mal no Chelsea, naquela reta final dele com o Tuchel, empenando, jogando nada. Foi pra Roma, tá aí. Artilheiraço, né? Da Roma. Um dos artilheiros aí do italiano. Talvez por Riggi pra Itália, né? O Riggi é um cara que a gente sabe, né? Que aquela coisa, futebol é gol. E esses atacantes que batem na canela, batem no ombro, batem lá na mão e entram, tem seu valor, né? E principalmente porque vem de graça. Teoricamente de graça, não paga taxa de transferência, né? Então, o Milan já tem esses acordos aí. O meio campista, a prioridade que tá no topo da lista do Milan é o Renato Sanches, também do Lille, né? Que tipo assim, a diretoria do Milan, o pessoal lá do futebol vê ele como o substituto perfeito pra vaga do Franquece, porque esse aí, que deve tá indo pro Barcelona, né? Já até assinou, dizem que já até assinou com o Barcelona. Então, o Milan vê o Renato Sanches como esse substituto ideal pro Kessian, né? E tipo, em janeiro, o Milan tentou contratar ele. O Milan tinha até acertado com o Lille, mas não acertou a parte do jogador com o Jorge Mendes, que é o empresário hoje do Renato Sanches, né? Então, esse negócio meio que ficou parado agora pro meio do ano, né? E aqui fala que, ó, que eles vão contratar um meio campista 100%, Renato Sanches tá no topo da lista do Milan, eles queriam ele em janeiro, mas, tava até perto, mas não achou um acordo ali com o Jorge Mendes, mas pro Milan, ele ainda é uma prioridade, eles querem ele, eles estão convencidos que o Renato Sanches vai ser o substituto perfeito pro Franque Kessian, que está indo pro Barcelona no final da temporada. Mas ainda não tem nada completado entre os clubes Milan e Lille, né? Talvez o acordo que estava perto em janeiro, agora, no meio do ano, situações, nos casos, podem mudar. Outra posição que o Milan quer é o Ponta. Esse Ponta não é sereno que deve ser pra Ponta Direita. Essa Ponta Direita que é meio que um calvário, né? Tipo assim, o Milan sempre tenta puxar a produção daquele Ponta Direita ali, né? CT ali já foi Rebite, Crunit, Stalismakers, o Júnior Messias. É um time muito desequilibrado. Eu até entendo porque é um time que joga muito pela esquerda, com o Theo Hernandes, Rafael Leão, né? Mas eles querem, eu acho, achar um equilíbrio e achar um Ponta Direita que traga mais esse potencial ofensivo. O sonho de consumo deles é o Domenico Berardi, né? Da Sassuolo. Custaria aí perto de 25, 30 milhões de euros. Pra um cara que já tem 28, 29 anos, é um investimento complicado. Mas que cairia como uma luva na Ponta Direita ali. Ele é acostumado a jogar naquela posição, joga muito ali. Você sabe que no italiano ele rende por ali. Obviamente tem seu valor. Eu acho que cairia como uma luva o Berardi ali na Ponta Direita do Mila, né? O Berardi que é sonho de consumo de muito time, né? Atalanta já foi especulado com ele, né? O Mila agora. Então, cara, pro papo Ponta Direita do Mila ali é muito bom. Então são quatro posições que o Mila quer. Zagueiro, o Botman tá palavrado. Um centroavante, Origui apalavrado. Depende aí da venda, né? Do time. Ou se a família Elliot vai querer bancar esses acordos também, né? Talvez não venda. E a família Elliot queira manter, né? O Ponta Direito, sonho de consumo do Berardi. Mas também fala que o Mila também tá explorando outras opções em outras ligas, tá? E esse meio campo pra substituir o vazio que o Kese vai deixar, né? E também já tá decidido que o Bakayoko, que tava emprestado do Chelsea, também não deve ficar, não jogou nada, né? Não jogou absolutamente nada, né? Então é isso. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou.